E é Chiles Calçados, quem assiste Shop Tour já conhece, você sabe que aqui você encontra tênis variados pra mulher, sandália melissa, tudo que você compra aqui eles dividem em 3 parcelas fixas e olha só, eles tem também o tênis infantil da marca, do ratinho mais famoso do mundo que você já sabe quem é, né? E aproveita esse final de semana, a promoção da Chiles tá de arrasar olha só o tênis que o Luizão tá mostrando, é o Olimpíadas pras crianças do 22 ao 32 saindo R$ 6,90, só que esse preço é à vista, preço de promoção é à vista, porque tá muito barato agora eu vou falar do tênis off-road, do 33 ao 43, saindo R$ 14,90 e agora o All Star, o Jogger, do 33 ao 39, saindo R$ 19,90 aqui na Chiles Calçados e agora olha a sugestão de presente pro paizão, pro namorado, pro maridão, o sapato Star Saks todos esses modelos que o Luizão está mostrando do 37 ao 43, saindo só R$ 34,90 e tem mais que não vai dar tempo de passar preço, você encontra sapatos, mocacinhos aqui Kilder, Jacomette, Decolores, Camargue, aqui na Chiles Calçados gente, então venha cuidar do seu pezinho esse final de ano, porque essa promoção só vai até domingo, dia 15 do 12 eles estão aqui de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, domingo, dia 10, abre todas as lojas, ok? das 11 às 20 horas, endereço, Shopping Matarazzo, loja 57, Shopping Interlagos, em frente ao Drogão Shopping SP March, em frente à Vila Romana, o telefone é 548-4002 e a promoção é até sexta-feira, dia 15, então corra pra Chiles Calçados porque aqui você vai levar variedade e pagar muito pouco e aqui você vai levar variedade e pagar muito pouco